A Polícia Civil de Timor investiga uma quadrilha especializada em roubo e desmanche de veículos do município. Diariamente, vítimas comparecem às quatro delegacias da cidade para comunicarem que tiveram seus veículos tomados de assalto, como é o caso de uma senhora de nome redata. Ela trafegava, pilotava em sua moto quando foi abordada por dois homens armados. A informação que nós temos é de que o assalto foi muito rápido e essa moto já foi localizada às margens de um riacho conhecido como Riacho Gameleira, na zona rural aqui de Timor. A moto foi apreendida, aliás, foi localizada ontem à tarde por populares que passavam nas imediações da ponte da Gameleira. A moto foi trazida aqui para a segunda delegacia. É uma ocorrência do quarto distrito da invasão Cidade Nova, onde a moto foi tomada, onde a vítima mora. Mas observe, a polícia está investigando se há um desmanche de veículos na zona rural, porque é muito rápido. Ou seja, foi roubada à tarde e já no início da noite, populares encontraram essa moto já nessa situação, completamente depenada. Depenada, olha, levaram pneus, levaram tudo, as rodas. Você observa que eles retiram aqui, tiram tudo, ó, com muito cuidado, não é? Desparafusando tudo, quebram nada, ó. Tá tudo, ó, eles levam. A polícia acredita que seja um roubo já de encomenda, não é? Essas quadrilhas, elas sempre agem assim, tanto com carros como com veículos de duas rodas. Eles já têm encomendas e, olha, observe, levaram tudo, rapaz. Tudo, 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 tudo. Um grande prejuízo para a proprietária dessa motocicleta, que quando viu a moto nessa situação, começou a chorar aqui no distrito. Olha, levaram realmente tudo. Só sobrou a carcaça, não é? Só o chassi, prejuízo realmente. Olha, eles cortam tudo e a polícia está trabalhando, inclusive, para desarticular essa quadrilha. E o desmanche também, que pode estar acontecendo também na zona rural, porque não é a primeira vez que tomam moto de assalto e levam exatamente para aquela região do Riacho Gameleira, que é muito extenso. E a polícia, portanto, está investigando. Mostra aqui, seu barrigo, ó. Olha a situação dessa moto. Então, como essa aqui, a polícia já localizou, infelizmente, outras vítimas não tiveram a mesma sorte, mas eu acredito que essa senhora aqui vai ter que partir para outra, né? Porque para levantar essa moto, como a gente diz, está muito difícil, né? Vai ter que começar do zero, porque sobrou apenas esse, só essa carcaça, como a gente está mostrando, só o esqueleto, né? Como a gente está mostrando. Então, a polícia tenta localizar essa quadrilha, porque, repito, todo dia tem denúncias de assaltos, principalmente a motos, né? Principalmente a veículos de duas rodas aqui na cidade de Timó. Olha só a situação. A mulher agora vai pegar ou apenas deixar aí o certo é que foi encontrada nessa situação. Você compra um bem, compra um objeto, paga caro e, quando encontra, é dessa condição. Além do constrangimento do assalto. Juvenal ou repórter. Oferecimento RA Viagens. Ônibus modernos e serviços de qualidade. Comforto pra você. Satisfação pra nós.